Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom. Então pessoas, olha aí o que acontece quando você fica uns dias fora de... sem aparecer aqui na praia. Olha só, floriu bastante essas coisas aqui. E ali tem pimenta verde, bastante ainda, bastante, a grama cresce, né Bebel? Deixa eu pegar Bebel aqui para a turma ver. Oi Safi, olha Bebel ali, o que está fazendo aí Bebel? Aqui é o capimzinho das meninas, como está isso? Olha tio Caio, chegou em casa, teve que roçar grama, olha aí como estou aqui, olha só. O mato crescendo tio Caio. Pé de IP parece que deu umas florzinhas, mas já estão caindo, já estão murchas, né? Então, vou mostrar essa lateral ali como é que está e como vai ficar depois. A cebola está bonita, sujeira no chão tem, muita folha, porque a gente fica fora, né? Quando volta está nisso, olha. E a minha Rose já está tacando água, né? Olha como está essa lateral aqui, olha. Você sabia que a gente tem plantado aqui abacaxi? Pois é. Deixa eu ver se eu mostro os abacaxis aqui, olha. Ali, olha. Ali tem abacaxi, olha. Ali, ali, olha. Onde está o outro? Lá tem um no outro. Ali, olha. Lá tem um no outro. No outro lado, lá, né? Mostra lá do outro lado. Deixa eu mostrar onde tem também. A Bel está com dor de café. É, a Bel já está atrás de capim, né? Tadinha, está com dor de estômago, Bel. Olha ali, olha. Vou mostrar depois quando eu estiver limpo isso aqui. Ali, ali tem dois, né? Eu vou mostrar daí quando estiver roçadinho e limpinho aqui. Bom, falei que ia mostrar, né? Quando estivesse pronto, não está pronto ainda, né? Mas olha só, já está ficando mais limpinho. Grama roçada. Ali, os abacaxis, olha ali, olha. Dois pés ali, com fruto. Mais esse, com fruto. Olha o nosso abacaxisinho aí, gente. Será que ele cresce? Aí, aqui. Pimenteira, que a Rose cortou e tal. O gramado, que o Gilmar roçou. Tem que dar uma rastelada, né? Olha só. Tem que dar uma rastelada. Aqui já está limpo também. Olha a diferença onde foi roçado e onde tem para roçar. Está alta, né? Será que está? Mas, vamos ver. Eu roçando. O legal é que eu ia roçando e, atrás da mata, do matinho já caído, apareciam passarinhos aqui para comer os insetos, né? Ainda tem ali, olha lá, olha. Com o peito para cá, olha. Isso é uma sabiá, tá? Que bonita. Tem a sabiá laranjeira também. Essa aí eu conheço como sabiá branca. Mas tem a laranjeira também, né? É a nossa preferida, né? Que é a nossa preferida. Canta, que é um bicho. E aí eu digo, por que manter os bichinhos presos, não é? Uh, 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 uh! Então. Fica bonitinho, fica mais limpinho. Obviamente o Gilmar vai ter que juntar isso daqui, né? Que ele já arrastei lá um bocadinho. Enquanto isso, Mas que é que é isso Gilmar? Ah, essas são as cadeiras lá de dentro da cozinha que a minha Rosa está pintando. Enquanto eu estava no trabalho mais pesado, ela está com esse pesado aqui. Essa aqui é uma que não foi pintada ainda. E lá são as que ela já passou uma mão fina de verniz. Verniz incolor que ela não quer nada de cor. Ali está o paninho das cachorras dormindo em cima. Quando tem sol, elas aproveitam. E onde está a minha Rosa? Aqui diz oi bem. Oi. Olha ali, ela está pintando. Aí, os velhos influenciando. Não fique parado, gente. Arrume sempre alguma coisa. Sempre tem o que fazer para movimentar a cabeça e o esqueleto. Então o Gilmar vai depois dar seguimento nisso ali. Não hoje, porque eu não consigo mais fazer tudo num dia só. Aqui, antes já não dava nem para ver essas plantas aqui. Olha ali os vasinhos. A gente não conseguia ver os vasos. Agora já dá. Lembra? Tem mais dois aqui. Mais dois abacaxis. E eu quero só registrar, até para mim mesmo. Quero registrar essa diferença aqui. Porque eu pretendo filmar depois quando eu tiver concluído essa parte lá para cima. Para ver como é que vai ficar isso aí. Vai ficar bonito. Olha atrás daquele tronco caído como está alto o mato. Vamos ver se depois eu consigo registrar isso tudo. Roçadinho, bonitinho. Olha o bebê alcoçando no pano. Bom, cadeiras já pintadas. Quatro estão lá fora. Quatro vieram para dentro. Vamos pintar a mesa agora. Lembrando, eu acho que nem falei antes. Essa mesa e essas cadeiras são todas feitas em madeiras de reflorestamento. De eucalipto, tá? Ela não é de madeira nativa do país. É toda de reflorestamento. Então vamos pintar ela também. A ideia é o quê? Que não fique muito, com o tempo não fique manchada. Mas que também o cupim não ataque, né? Essa é a ideia. Prevenir um pouco. E aí gente, quase toda pronta. Eu tive que dar uma saída, né? Fui para o supermercado e tal. E a minha Rose ficou pintando. E olha aqui, que rápido. Capricho, né? Isso é capricho. Olha, pessoal. Agora por cima o Rose está passando a tinta. Nós queríamos um móvel rústico e tal, mas não tão rústico assim, né? Ele ficou com essas gretas aqui. Eles deixaram. Eu não sei se a madeira encolheu. Estava meio verde. Ficou essa abertura. E a gente comprou aquela tampa lá, para colocar em cima. Depois vamos mostrar ela com a tampa daí. Então, pessoal. Concluído a pintura, né? Que a Rose que pintou, na verdade. Enquanto eu fiz outras atividades, ela não filmou. Eu fazendo nada. Mas ela foi pintando. Agora aí, o tampa que eu falei, a gente coloca por cima, né? A mesa fica num tamanho maior e melhor, para oito lugares, né? E é isso aí, ó. Ok? Esse vaso ali em cima, ó. Foi a Rose que fez esse vasinho. Fez aquele arranjo, fez aquele... Não, aquele lá não. Aquele, os de cima e esse aqui. Beleza? Abraço a todos. Quero bem que não custa nada. E até o próximo, né? Tem beijo bem. Beijo. Beijo.